Se inscreva no canal para sempre se manter informado sobre tudo o que acontece no Glorioso. Vamos às principais notícias do Botafogo de hoje. Ingressos à venda para sócios para Botafogo contra a juventude. Volter Seguro recebe críticas na internet. Já no fim da tarde desta terça-feira, foi aberta a venda de ingressos exclusiva para sócios Camisa 7 para Botafogo contra a juventude. Jogo do dia 1º de maio, às 11h, no estádio Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Os valores variam de R$ 30 a R$ 120. A data de início das vendas para o público em geral ainda não foi divulgado. Os preços são os seguintes. R$ 320,00, tribuna, sendo R$ 200,00 a meia, R$ 100,00, oeste inferior, sendo R$ 50,00 a meia, R$ 60,00, leste inferior. Sendo R$ 30,00 a meia, e R$ 40,00, leste superior, R$ 20,00 a meia. Sócios têm desconto ou direito a cheque independendo do plano e do setor. Contudo, desde o início do dia, torcedores do Glorioso relatam problemas no site da Volter Seguro para conseguir acessar, fazer ou finalizar a compra. São inúmeros relatos e críticas no Twitter, a exemplo do que aconteceu na venda para o jogo com o Corinthians. Botafogo e Cano avançam por renovação. Falta definição sobre tempo de contrato e luvas. Botafogo e o staff do zagueiro Cano se reuniram recentemente e avançaram nas negociações para renovar o contrato do jogador, que termina em dezembro deste ano. Ainda faltam alguns ajustes em relação a luvas, prêmio pela renovação e tempo de contrato, o Botafogo ofereceu três anos, enquanto os representantes de Cano pediam quatro. As bases salariais já foram resolvidas. De acordo com a reportagem, os detalhes devem ser ultrapassados em breve, já que ambas as partes têm o desejo pela renovação. Cano tem 117 jogos e dois gols marcados como profissional do Glorioso. Desfalque contra Ceilândia por prevenção, Gatito deve retornar ao gol do Botafogo contra o Atlético Goianiense. Desfalque nos jogos contra o Ceará, no último domingo, e Ceilândia, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O goleiro Gatito Fernandes deve retornar normalmente ao gol do Botafogo na partida do próximo domingo, contra o Atlético Goianiense, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. A informação é do canal do Medeiros no Twitter. Gatito foi preservado das duas viagens para Fortaleza e Brasília para fortalecer o joelho, que estava provocando algumas dores no goleiro. A decisão de deixá-lo de fora do jogo diante do Ceilândia foi de forma preventiva. Diego Loureiro, titular contra o Ceará, deve mais uma vez começar jogando nesta quarta. E aí? O que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.